É neste domingo a estreia do Guaporé Futebol Clube no Campeonato Rondoniense. O jogo será no município de Rua Indimura, no estádio Cassolão. E nessa última semana, o time intensifica os treinos. A expectativa é sempre a melhor possível, tendo em vista que é uma estreia de competição. E toda estreia de competição requer um cuidado a mais, para que a gente possa estrear bem. Respeitamos muito a equipe do Pimentense, mas a gente tem que procurar vencer o jogo, até porque não pode ser diferente, para que a gente já inicie bem o campeonato. A semana de jogo é uma semana diferente, no sentido de a gente diminuir o volume do nosso trabalho, aumentar um pouco essa intensidade. E é natural que vai chegando na quarta, quinta-feira, a gente vai tirando já o pé do acelerador, até para que eles possam chegar no domingo com uma reserva glicolítica bem lá em cima, vamos dizer assim, com o tanque cheio do carro, né? Então a gente está procurando trabalhar em cima disso.